Fala rapaziada do canal, sejam bem-vindos ao meu barraco e hoje eu trouxe especialmente a Evia para provar da minha, como é que é, sashimi de patinho, né? É, isso aí você inventou, né? É, eu invento tudo, né? Tu acha que vai ser bom ou tu acha que vai ser ruim? Eu acho assim, eu tô faminta, né? Então com a fome que eu tô, eu acho que eu vou gostar. Eu nunca comi carne crua, né? Mas, vamos ver. Tu nunca comi carne crua? Não. O que foi? É, mas você come isso sempre, assim? Todo dia. Todo dia, eu gosto. Tudo que é natural, né? Tipo assim, carne mijada, essas coisas eu gosto. Entendê-se? Entendi. Se é que tu me entende. Fechou? Então, ó, primeiro eu tenho que explicar pra você e pro internauta, né? Moleque, essa eu lancei a primeira vez no canal. É o seguinte, o que eu faço, principalmente pra você que é atleta e tá aí em preparação. Eu normalmente peço pros caras do açougue, pra eles me darem a peça de patinho. Por quê? Lógico que se a gente for olhar aqui dentro, eu tenho que fazer todos os cortes bonitinhos, porque vai ter bastante gordura, entendeu? Mesmo sendo uma carne má, quando a gente pega a peça, ela vem com gordura. Porém, quando a gente pede pra moer, 90% dos caras que a gente vai, eles chegam, cortam o pedaço, jogam dentro, então vai com muita gordura e, consequentemente, agrede o teu físico, principalmente você que tá aí em preparação pra competir. Então, o que que o Bruninho faz? Aqui. Porra! Que violência! Eu sou brabo, tá entendendo? Aí eu venho aqui, deixa eu ver. A Eva tá com bastante força. Vinha correndo, era? Ó, aí eu venho aqui, ó. Porque aí eu vou saber se tem gordura ou não, entendeu? E se tiver gordura, aí eu vou lá e, ó, tiro, ó. Tá vendo, ó? Ah, tá bonito. Se fosse no açougue, essa parte de dentro já ia ir junto, muito provavelmente, entendeu? Pro cara que tá aí em preparação. Aí o que que eu faço? Deixo aqui. Venho aqui. Aí, tiro a parte. Tô brincando. Gordeiro não posso comer não, que eu tô de dieta. Tá vendo, ó? Ó, essa parte aqui, ó. Do outro lado. Aí na hora que eu for cortar, que aí eu já tenho a mãe disso aqui, ó. Ó, aí eu venho aqui, ó. Tá entendendo? Vai, cara. Vai, faca, me ajuda. Nossa, essa facinha aí. Essa aqui é... Parece... Minhoca minha vida, né? Parece que tá com corda. Bate e droba. Segue pra mim, tá ele. Já aconteceu. Eu vou perguntar pro cara que tá aí no canal. Já aconteceu alguma vez da minhoca não funcionar? Você que tá aí. Não mente. Que a gente é homem, a gente sabe. Mas no Perguntas e Respostas, no Bruno e Eva Respondem, eu vou... O André com certeza vai fazer alguma pergunta peculiar. Não, vai não. Vai sim. Não foi esse o combinado. Não, foi a gente tem formação, não falamos qual. Formação sexual? Ah, se for nosso é o que vale. Não pode falar dos outros. Não. O Fê fala da vida alheia. A gente fala da gente, tá ótimo. A tua preferência é sempre comer carne magra? Carne magra, você gosta de comer. Não, eu gosto de comer carne mijada. Tá entendendo? Como é que, tipo, tu é foda também. Tu me larga aí pras cobras, não me aceita como eu sou. Aí, ó. Não sei como eu sou. E se agora não tá bonitinha? Hã? Tá mesmo. Aí, ó, magrinha. Tenho uma gordura. Aí, agora vem a hora do... É porque a rapaziada... Eu falo da rapaziada... Eu brinco também com a rapaziada. Pô, é a rapaziada de prédio e tal. Quem não come isso aqui, que fica com nojinho, gente. Gente, a melhor coisa que existe no mundo é crua. Não é verdade? Pra tu, a melhor coisa que existe no mundo é crua ou é feito? Depende o que é. Depende qual alimento. Seja mais claro. Mais claro? É. Na verdade, não sei mais claro. Não, eu acho que é quieto mesmo. Então, você que está aí já entendeu, ela entendeu também. Então, a minha preferência. E agora, já tô sabendo que é isso aí, pra tu é a mais... A melhor coisa do mundo é isso ou não? É. Então. Concordar. Melhor no contrário. Então. Com a faca na mão ainda e tal, né? É. Mas a consistência dessa carne, eu acho que não deve ser muito boa, não. Pra comer cru. Porque é diferente você comer um peixe cru, né? Porque o peixe, ele é macio. Não, mas essa carne é macia. Tu não viu a pancada que eu dei nela? Pô, esse papo reto, se ficar bom, tu vai ter que falar o veredito 100%, que eu quero que a rapaziada faça e marca pra ver se vai dar... É, vamos ver quem tem coragem. Conta o Ezequiel, mande o Ezequiel. O Zé que eu mando mensagem assim. Ele fez um... Tipo um... Pra você observar como anda as suas fezes e tal, que isso significa bastante coisa. Ou doença de intestino, alguma coisa assim que ele tava explicando. Daí ele falou, eu fui e comentei. Pô, que da hora esse assunto dele. Tu deve tá cagando igual um corvo carníssimo, essas carnes cruas que tu come. Pronto. Vou deixar aqui tudo arrumadinho. Colocar sempre no lixo. Ficou bonitinho. Pô, não. Eu tô falando. Tapa o reto. Agora vem o segredo principal. Tacar limão pra sair esse gosto da carne. One lemon. Limão é segredo, eu acho. Depois eu te conto outro segredo. Aí eu venho aqui. Tá doendo as tuas costas? Fiz de propósito pra eu poder fazer a massagem. Depois depois da gravação. Aí, ó. O solzinho rosa. Ixi, Maria. Minha mão tá deslizando. Já que eu abro, professor? Eu adoro quando ela fica toda assim. Aí eu meto o salizinho. Não, isso aqui, papo reto. Se não ficar bom, tu pode falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Você acha que eu vou mentir? Tu já mentiu várias vezes aqui no canal. Eu? É. Eu não. Tu dormi na casa de quem, então? Quando? Que tu falou no outro vídeo que dormi no teu apartamento. Dormi onde? Eu dormi em um apartamento. Oxi, 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 oxi. Não vai sair não, mas oxi. Eu dormi em um apartamento. Diferente do meu ou próximo ou igual o meu? Ah, é próximo. Ah, entendi. Aí tu diz que sempre fala a verdade. Sim. É próximo de onde? Da gente onde a gente tá agora? É. Os quatro passos. Moleque. Calma. Tem um ferrugem aqui, mas não mata não. Entendê-se? Ajuda no sabor, não? Pera, vou pegar uma beijo. Calma, já tá pronto? Já tá pronto. Você vai ter um pedacinho de madeira. Ó. Agora eu venho aqui. Mas você tem de calivra? É, fica de frente pra cá. Fica de frente pra lá. Você vai virar a boca? Fica de frente pra cá, gostosa. Calma. Com todo respeito. Abre a boquinha. Cuidado. Vai, bebê. Calma, minha boca. Pode. Calma. Vou até comer uma junto contigo. E foi? Vou comer uma junto contigo. Pode falar a verdade. Enchi a boca, né? Cuidado deu pra baixo. É porque é difícil de me enxergar. Canoel é molinha. Não, não é canoel é mole. Não é igual um peixe. Mas é bom. Provado. Viu? Bastante limãozinho assim, ó. Gostei. Você gostou? Muito bem. Vai ser quinta, por favor. Então vocês, meus gostosos, é o seguinte, faça na sua casa, na sua residência, marca a gente, pra gente saber o seu feedback também, fechou? É isso? É isso. Dá um tchauzinho pra rapaziada. Parabéns, viu? Obrigado. Você é muito prendado. Tu achou? Eu acho. Não falo muito perto de mim, né? Meu coração não alimenta. É isso? Dá um tchauzinho pra rapaziada. Tchau. Tchau. Até a próxima, meus queridos.